Cara assinando Terra Negra, eu tô aqui tomando um cafezinho, canequinha mineira. Justamente. Ah, meu querido Vitinho, meu diretor, meu chefe. Chefe, cafezinho aí. Toma um cafezinho aqui, porque o professor não vive sem cafezinho. Justamente. Hum, agora nós vamos falar, segunda parte da aula de Urbana, falando a respeito dos fatores de urbanização. Primeiro vídeo, a gente percebeu lá qual o conceito de urbanização, como se define população urbana, diferenças desse processo em países centrais e periféricos. E agora vamos falar das causas, o que determinou esse processo. Sabemos que a base da urbanização, êxodo rural. Êxodo rural não é qualquer movimento migratório. Não é simplesmente um movimento campo-cidade. É uma transferência populacional, literalmente. É uma verdadeira diáspora de camponeses no campo para as cidades. Portanto, é um processo econômico que determina essa transferência. É claro que aí você pode até estar pensando, esse processo econômico pode ter distinções. Se falamos de economias socialistas e capitalistas, com certeza. Percebemos, por exemplo, que o processo de urbanização da China, ele foi, de certa forma, retardado durante muito tempo, pela própria planificação da economia, como também aconteceu na ex-União Soviética. Mas aqui o que importa nas questões é o processo da urbanização capitalista. Que ela é determinada por fortes transformações nas estruturas produtivas do campo. E, por favor, meu Deus, eu vou fazer uma camisa, sinceramente, eu vou fazer uma camisa, não me irrita. Tem certas coisas que me irritam demais da conta. Professor, o processo de mecanização é que levou a saída dos camponeses para as áreas urbanas. É, mecanização no século XVIII da Inglaterra. Mecanização seria uma nave espacial, meu querido. Então, quer dizer, como é que eu posso pensar numa máquina agrícola em 1820 na Inglaterra? Não existe isso. Claro que o processo de mecanização, ele vem posteriormente. A base do processo é a alteração do valor da Terra. E isso tem que ficar muito claro. Aqui, forte interdisciplinaridade com a história. Não se esqueça que o Enem, ele é um caderno interdisciplinar, o caderno de ciências humanas é interdisciplinar por natureza. Então, quando o professor de história fala em Revolução Industrial e cita a expressão cercamentos, ele está na prática citando um conceito que a gente traz em homenagem aqui, a Ariovaldo Umbelino dos Santos, grande geógrafo, né? Produziu muita coisa e produz muita coisa na parte de geografia agrária. E ele usa esse termo, fagocitose rural, gosto muito. Termo que é importado da biologia. Quando o latifúndio, ele passa a avançar sobre os minifúndios. Por que o latifúndio avança sobre os minifúndios, incorporando uma massa de minifúndios? Porque a Terra começa a aumentar de valor. Quando a Terra se torna uma mercadoria cara, compra a Terra quem tem capital. Então, a burguesia se afirma na Terra. O que chamaríamos, por exemplo, de aristocracia rural? Ou hoje, o que chamaríamos de grandes proprietários de terra? Ou agronegócio? As nomenclaturas podem ir mudando. Mas o que se afirma, na realidade, é esse produtor que dispõe de muito capital, que se afirma no campo que muda sua estrutura produtiva. Por que muda sua estrutura produtiva? Porque agora a função do campo é produzir matérias-primas para a indústria. Não é mais uma agricultura autossuficiente. É uma agricultura que está dentro de uma cadeia, onde ela depende da atividade industrial. Por isso, nós temos o desmantelamento dessa agricultura familiar. E aí, desmantelamento significa que esse agricultor familiar perde o seu meio de produção e de sobrevivência, que é a Terra. No nosso país, aí eu tenho que destacar uma coisa, que não é o objeto da nossa aula de... Gostaram do objeto? Poxa, parece intelectual, né, velho? Nossa! Nós estamos na cadeia. Coitado de mim. Mas o objeto da nossa aula não é a reforma agrária, não é a questão agrária. Mas vamos ficar muito atentos a essa história de que no Brasil ou na América Latina como um todo, a questão da Terra é ainda mais importante. Porque historicamente nós produzimos a maior concentração fundiária do planeta. E é claro que isso tem impactos na nossa urbanização. A urbanização latino-americana, ela foi muito acelerada, muito rápida. Isso causa uma série de problemas urbanos que são muito semelhantes. Você pegar Bogotá, Caracas, La Paz, Rio de Janeiro, tem coisas muito semelhantes nesse processo, ok? Então, dentro dessa estrutura, desmantelamento da agricultura familiar a partir do processo de concentração fundiária. Depois vamos ver a modernização agrícola, que é um processo muito do século XX. Em especial se aprofundando depois da Segunda Guerra, com a chamada Revolução Verde, aí a incorporação maciça de máquinas, aí sim, o processo de mecanização se estabelecendo, a introdução de agroquímicos, a introdução de uma diversidade de máquinas, desde máquinas para o preparo do solo, para a semeadura, para a colheita. E aí, o desemprego estrutural. Então, sem trabalho e sem terra, esse camponês se torna um camponês empobrecido. Esse camponês, ele sofre um processo também denominado pelo Arevaldo de proletarização. Eita, hoje nós estamos, tamo que tamo, hein? Proletarização, empobrecimento, Vitórico. Empobrecimento do homem do campo. O homem do campo, ele destituído de tudo, vai para as cidades. E isso é ótimo para burguesia industrial. O professor de história vai falar isso também. Qual que é o nome que o professor de história usa para isso? Exército de reserva, excedente de mão de obra, excedente, o que está sobrando mesmo. E aí o camponês vai para as fábricas. O que o professor de história relata na Revolução Industrial? Que as fábricas em Londres, no início do século XIX, eram verdadeiros infernos. O sujeito trabalhava 12, 14 horas. O sujeito sofria castigos físicos dentro da fábrica. Trabalho infantil e etc. Quer dizer, esse era o máximo da exploração. Porque aquele, o que está em condição de miséria, ele é o alvo da exploração. Porque ele trabalha em troca de um prato de comida. Então, exatamente nesse contexto, ele vai alimentar o desenvolvimento de uma economia urbana, que a gente chama de economia de aglomeração. Ou seja, a partir de uma farta mão de obra, há muito investimento na indústria, nos serviços, no comércio. Esses investimentos aumentam a massa salarial. A massa salarial desenvolve mercado consumidor, que atrai mais pessoas, que gera mais mão de obra. E assim, um efeito bola de neve. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce, sem cantar, bom, xibom, xibom, bom, bom. Eu estou falando de Chico Sainz, Nação Zumbi. Escutem esse, na minha época, Vitor, que era Elipi. 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 Sou colecionador de Elipi, adoro Elipi. Sou da época de CD. Tá vendo? CD. Então, já é mais velho, né? Aqui no Terra Negra, eu sofro bullying, mas eu não me importo com isso. É, hoje eu sou um vintage, né? Vintage. Então, esse cara é sensacional, né, Vitor? Chico Sainz, da lama ao caos, esse é o nome do disco, muito legal. Então, assim, fala-se dessa realidade que a cidade não para, a cidade só cresce, cresce para alguns, mas para outros, nós temos uma cidade de explorados, de proletarizados, né? A cidade se encontra prostituída por aqueles que a buscam, em busca de saída, não é isso? Quer dizer, em busca de saída, em busca do quê? Aí o facílio da cidade, Milton Santos. Depois, se você tiver curiosidade, Milton Santos tem um livro que é um best-seller, chamado por Outra Globalização. Esse aí dá para a gente ler mais fácil, porque tem umas coisas do Milton Santos que a gente não consegue ler fácil, não. Então, o fascínio da cidade, quer dizer, o que é o fascínio da cidade? O espaço do consumo, né, a cidade atrai porque ela é o espaço do consumo, ele é o espaço da oferta, dos bens, dos serviços, né? É o espaço da modernidade. Você imagina o que era o cara sair de 1900 e, sei lá, 1950, das áreas rurais do Brasil e chegar numa cidade como Rio, como São Paulo? O cara não tinha acesso à eletricidade na roça que ele estava, na área rural que ele estava. Imagina a sua vida sem eletricidade, imagina ela com, né? Então, a questão da modernidade é uma questão que tem que ser pensada. Não é só uma questão, porque se coloca muito que a cidade atrai por causa do emprego, mas não é só por causa disso, tá? Informações, né? É uma cidade difusora de informações, difusora de qualificação, difusora de conhecimento. Então, muitos estudantes, muitas pessoas que querem se qualificar buscam a cidade e um espaço de rupturas culturais, né? Aquele sujeito que quer romper com o modo de vida tradicional, com o modo de vida conservador, que muitas vezes se encontra em áreas rurais, indo principalmente para as grandes cidades, onde nós temos transformações consecutivas em torno daquilo que a gente chama de globalização. Beleza? Então, olha, retomando, êxodo rural, base da urbanização, fatores repulsivos, questão da fagostose rural, modernização agrícola, fatores atrativos, economia de aglomeração e o fascínio da cidade. Bacana? Até o próximo vídeo. Um abraço.